Música Historicamente a gente vê que vários alunos chegam atrasados, acabam perdendo a prova, que eles se prepararam para o ano todo. No ano passado a gente encontrou a Evelyn numa das ações que a gente estava fazendo na entrada do Enem. E a gente conseguiu ajudá-la depois de chegar atrasada. Então agora nesse ano a gente está querendo ajudar os alunos antes, para que eles consigam fazer a prova. Hoje a gente veio ajudar os alunos na identificação, porque são duas faculdades, ambas a Uni9, só que a ABCD e a AD mais para baixo. Então geralmente fica meio difícil, então a gente vai realocar os alunos, ver se realmente é o que está dito no cupom deles, para eles não se perderem e não chegarem atrasados na prova. É a primeira vez que eu estou vendo até esse pessoal com a camiseta amarela, achei até interessante. E eu acho que isso é uma oportunidade a mais que dá para a gente. Eu curti na internet uma reportagem de uma menina, ela tinha falado que ganhou bolsa de 100% naquela bolsa. Gente, todos vocês são você mesmo, não é? O pessoal está bastante perdido, com dúvida com os prédios e a comunicação é bem difícil. E a gente está aí para ajudar os alunos mesmo, então a gente está com várias equipes distribuídas no caminho dos prédios, principalmente para orientar e fazer com que os alunos cheguem tranquilos nos portões e possam fazer a prova tranquilamente. Muito bacana, ajudou bastante, acho que está ajudando bastante gente que está vindo perdida ainda e acho que me ajudou muito. Me senti muito honrado de participar e poder ajudar o pessoal. E achei que é respeito, né? Começa assim. Eu virei para vencer a população do mundo aqui. Eu virei para vencer a população do mundo aqui. Nós somos a terra e vamos destruir. O sonho alcançado é minha motivação. Ajudando o ENEI, não dá qualquer um não. Rarul, Rarul, estamos pra cima de vocês. Rarul, Rarul, com o vasodoro, sou que fez. Aqui, aqui, ninguém desiste não. Eu vou ajudar a galera a passar pelo portão. Rarul, Rarul, bolsa, bolsa, bolsa!